Fala galera, Microsoft na área, mas nos trazendo pra vocês mais ovejão aqui de telemenador, tá ligado? Tem um tempão que eu não trago, então já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho, porque o Mini Cooper hoje vai passar o zero de geral. Demorou? Deixa o like aí, vambora pra vinheta, vou cair aqui na pedreira primeiro e partir pra vinheta, vambora. Demorou, já tamo aqui daquele modelo, poucas ideias, já caçando os miliantes, vendo se tem miliantes, se tem loot no radar, porque vocês tá ligado que aqui a pedreira é o lugar dos monstros. Opa, tem o Eduardo no radar ali, eu acho que eu vou pegar o de cima, hein? Vamos ali, partindo de cima. Opa, o de baixo aqui tá mais perto. O de baixo aqui tá mais perto, nego. Vamos aqui, vamos aqui, vamos olhar aqui o de baixo. Eita, nossa senhora, vou pegar ele agora, hein? É porque hoje é o Serol Fini, mano. Se você guarda o Serol Fini, você tá ligado, você tem que deixar o like, né, abestado? Porque é de eliminador aqui, nós passamos o Serol mesmo, poucas ideias. Eita, nossa senhora, já dei aquela capotada pra dar aquela benzida, tá ligado? Aquela benzadinha gostosa, beleza. Vamos que vamos, ó. Ixi, tem um atrás, tem um na frente. Eu tô num sanduíche, hein, rapaz? Deu ruim, hein, mano? Se eu pegar o da frente, ixi, mano, vai dar ruim. Mas é melhor você pegar o da frente do que você pegar o de trás. Por quê? Porque se você pegar o de trás, a chance dele tiver... Você vai ter que frear pra pegar ele. Aí, ó. Ó, que é isso? Que é isso? Bugou? Bugou? Uai, uai, produção. Ó, os dois fizeram a corrida, mano. Os dois fizeram a corrida e deixou aí o ator, o Super Heavy Alon. Não, beleza. Eu vou sozinho, mano. Eu vou sozinho. Vamos em busca da minha saga, tá ligado? Os pau tá tudo aí, graças a Deus, aí, com menos 50 graus Celsius. Daquilo tudo, paisão. E é nóis, hein? Hoje é o Serol ferido de o Soft, tá ligado? Aquela linha chilena que eu vou passar o Serol. E tem galera pegando o Lancer, Crawl, Victoria, Audi RS2. E um bora, nego. Um bora que eu vou seguir minha carreira solo aqui. Vou passar o Serol em todo mundo mesmo e as poucas ideias. Beleza? Vamos que vamos, mano. Sabe por quê que eu não peguei o de trás? Vou explicar pra vocês. Porque se eu pego o de trás, pra mim pegar o de trás, o que vai acontecer? Eu tenho que frear. Zé? Beleza. Ó, matemática e o software também é cultura. Opa! Tô vendo o marginal ali. Ó o marginal ali. Ó o marginal ali. Ei, já dei aquela capotada de novo pra dar aquela cabezinha de novo, gostosa. Eita, mano, o cara tá de minicupa, hein? Eita, o cara vai pegar um Lancer, mano. 2004. Não, 2008. Não, eu não respeito, não, véi. Eu não respeito, não. Vambora. Vambora pro pau, véi. Vambora pro pau. Vamos ver se é isso tudo mesmo. Se esse Lancer aí é isso tudo mesmo. Vamos ver, então. Eita, Nossa Senhora. A corrida foi pro outro lado. Meu Deus do céu. Aja coração e os pau tá tudo aí, graças a Deus. Vamos lá. Vamos lá. Eu tô em primeiro, tô em primeiro. Tô em primeiro. Vambora. Acelera, minicupa. Eu nunca, nunca desconfiei de você, minicupa. Acelera, meu filho. Pegamos 100 quilômetros agora. Ó, meu Deus do céu, véi. Vamos lá. Acelera, mano. Em 134, 135 quilômetros por hora. E nós estamos em primeira. Aja coração, pulando os pau tudo. Meu Deus do céu. Rapaz, que mata fechado. Eu vou entrar pra aqui, ó. Vou beijar pau não. Ó, 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 ó. Eita. Ó, véi. Eu, o Microsoft pau é uma coisa só. É um, é uma coisa só, sabe? Mas vamos lá, vamos lá. Eu tô na segunda posição, meu Deus do céu. Não, não. Não, não vou deixar feio no vídeo, não. Não vou deixar feio no vídeo, não, irmão. Eu vou passar o Serol, mano. Vou passar o Serol. Não vou deixar feio, não. Vou deixar feio, não. Aí, ó. Primeira posição. Primeira posição. Vai bater que eu sei que é ruim. É ruim, rapaz. Tá de lança, rapaz. Você tá de lança. Dá um vergonha com sua cara, mano. Meu Deus do céu. Eu ia perder pro minicupa. Vamos lá, vamos lá. Minicuperzinho. Só na produção, ó. Vambora. Vamos lá. Acelerado. Mano, eu não vou passar por dentro da pedreira. Porque passar por dentro da pedreira é sinistro. Então, eu vou continuar nessa estrada aqui. E vamos ver o que que dá, tá ligado? Porque assim... Opa! Andando de duas rodas, rapaz. Eu tô parecendo o Mr. P. Vamos lá. Ó. Tem que passar por essa lateral aqui. Porque se eu tentar passar pela pedreira, vocês tá ligado? Porque dá ruim, né? Então, vamos lá. Aí, o cara tá bem atrás de mim, mano. O cara tá com um carro nível 4, velho. Um lance, tá ligado? Opa! O pau. Tudo bem? Graças a Deus. Não vai, né? Hoje não. Né? Hoje não. Eita, mano. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Ainda bem que eu desviei. Porque se eu tivesse batido, eu ia dar muita merda. Ele vai passar. Meu Deus. Passou. Vai lá, meu filho. Esquenta a cabeça, não. Esquenta a cabeça, não. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Aqui é o Brian, mano. Aí é o Brian da quebra. Se ferrou, irmão. Respeita mais um vapo. Mais um vapo pra galera aí, ó, mano. Pra quem não fazia muito tempo, tá ligado? Rapaz. Aí, ó. Eu vou pegar esse lance, velho, dele aqui. Vamos pegar esse lance aqui. Vamos pegar esse lance dele aqui, tá ligado? Porque, assim, pra quem, mano? Pra quem não tem um tempão que não joga de eliminador? Eu topei demais, negão. Já passamos o Serol no nível 4 aqui. Já pra começar, bem. Merece teu like essa passada de... né? Vamos dar uma olhada no mapa aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Uma conferida. Vamos dar uma conferida. Eu tenho que beijar um pau também, né, velho? Vamos dar uma conferida ali pra ver pra onde é que nós vai. Se nós vai pra outro lado ou pro lado de cá, pro lado de lá, tá ligado? Porque você tem que fazer, ó, o dedo assim, entendeu? É, pra ver se tá tudo certinho, se tá dando todas as pampas aí. Vamos lá. E vamos que vamos, negão. Ó, 87 km por hora. E é isso aí, mano. E você? O que você comeu hoje na janta? Você já jantou? Se você já jantou, coloca aí embaixo. Às vezes o cara tá vendo o vídeo de manhã cedo, né? Mas você jantou ontem. Então fala pra mim o que você jantou. Opa! Opa! Trombei o nega aí. Trombei o nega aqui, doido. É um tratorzão, ó. Chuta cachorro morto, rapaz. Vou chutar cachorro morto. Vamos dar uma acelerada aqui. Vamos dar uma acelerada. Eita, chuta cachorro morto que eu tô na segunda posição. Ah, já coração, meus amigos, eu vou perder pro trator. Logo no começo do vídeo. Eita, legal. Vambora. E o trator tá em primeiro e nós estamos em segundo. O trator tá em primeiro e nós estamos em segundo. E nós acelera e nada que desenvolver. Esse lance é chuchu. Esse lance é... Opa! Primeira posição. Virou primeira posição. Vou tentar dar um matrix aqui nos pau. Se liga só. E... Opa! Passei bonitinho. Ele bateu. Eu acho que... Não, bateu não. Bateu, bateu, bateu. Eu também bati, mas tamo junto. Atravessa a água. Vai, meu filho. Isso aí, vira barco. É nóis. É 0, 0, 7. Aqui é poucos ideias. Vamos que vamos. Eita, nossa senhora. Vambora. Lá vai acelerando, mano. Pegamos a primeira posição. Tamo aqui no desespero porque o lance é desse. Lance aqui é tachoxu. Tachoxu, entendeu? Vamos que vamos. 100 km por hora. Meu Deus do céu. Que carro ruim. Vamos que vamos. Nós ganhamos o trator aqui. Beleza. Eu nunca mais pego esse daqui. Tamo junto. Ele é pesado, velho. O Mini Cooper... É por isso que o... O Mini Cooper é melhor, velho. O Sérieão, mano. Não, é... Os dois batem um racha. Pode ser nível 4, mano. Mas tá valendo. E passamos o Serol também, né? Vamos passar mais um Serolzinho no trator daquele jeito. Patrocínio o canal Microsoft. Onde o Serol é fininho e a linha é chilena. Ah, desgrama. Você já soltou o bagagem? Já soltou pipa já? Pois é. Mais ou menos isso aí. O que eu fiz aqui que esse trator agora foi com a Thalinha Rabiotis. Sai puxando. Entendeu? Mais um Bagota do Pai. Opa! Exotic. Exotic. É nóis. Tamo junto. Eu vou pegar esse trator. Véio seu não, filho. Vou pegar o de RS6. Ah, o de RS6. Esse aqui é pesadão, hein, nego? Esse aqui é poucas. Esse aqui é poucas ideias. Vamos dar aqui uma acelerada. Esse aqui anda. Esse aqui do deliminador. Deixa eu dar uma olhada no mapa aqui rapidão. Vamos ver aqui que é o meio. Ali é o fim. Tamo junto. Ali é uma bola. Vamos lá, mano. Arena reduzida. Arena reduzida. Não tem 13. Falta 13, hein? Falta 13. Vamos atrás da luta aí, mano. Porque hoje escreveu, não leu. Como é que é, amor? O que você fala? Del Valle é suco. Del Molo é vapo. É bem isso mesmo, tá ligado? Del Valle é suco. Del Molo é vapo. Vamos que vamos que é poucas ideias, irmão. Eita, nossa senhora. Chantrux. Chantrux passando o cerol ali, mano. O tal de Chantrux ali passando o cerol. Vamos lá. Deixa eu dar mais uma olhada no mapa aqui. Porque o mapa, mano. Se você sabe o norte, você sabe o sul. E se você sabe o sul, você sabe o leste e o oeste. É fim. Momento reflexão, tio soft. Vamos lá. Vamos lá. Então bora. Tô vendo dois miliantes aqui. Os dois tão escorrendo um atrás do outro aqui. Tamo junto, hein? Eu quero ver o oco. É isso mesmo, gente. Isso aí mesmo. Rapaz, essa safezinha aqui tá gostosinha. Tá da hora, mano. Tá bacana. Opa! Ó o meu dois miliante ali. Ó o dois miliante ali. Ó o dois miliante. Ó o dois miliante. Achei o outro miliante aqui. Nível 4. Ô, papai. Já passei o cerol. Eita, nossa senhora. Olha onde é que eu entrei. Meu Deus do céu. Vai dar ruim. Aí eu tô até babendo agora. É, velho. Depois você fica, velho. Começa a babar, entendeu? É. Daqui a pouco tô usando. Fazendo de arco. As coisas é assim mesmo. Mas tá valendo. Vamos lá. Acelera. Um quilômetro. Ih, velho. Você vai ganhar não, filho. Esse Audi aqui, ele é espertinho demais, mano. Esse Audizinho meu aqui, ele é pouca. É o terceiro... É o terceiro hoje que nós catamos ali. Rabiola, sabe? Xando. Não, não tem como eu perder aqui, não. Não é possível. Já pensou? Não, não tem como eu perder, não. Tá tudo tranquilo. Ó pra você ver. Eu vou direto pra chegada. Ó lá pra você ver. Ele não pega eu não. Só falta o cara vir batendo em mim no mapa aqui. Nossa senhora, rapaz. Já aconteceu uns negócios desse comigo aqui. Mas vamos embora. Aguardando o resultado. Mais um pra vala aí. Tamo junto. Charrutos, são. Charrutos. É nóis. Vamos pegar aqui o quê? Quase regale. Uai. Esse aqui é o brutão. Se ele tiver de V12, então... Meu Deus do céu. Esse aqui é bruto. Nossa senhora. Esse aqui eu gosto de trabalhar em cima dele. Ó, ó, ó. Ih, irmão. Aqui agora eu vou passar... Ó, toma. Olha lá. Prejudiquei um na corrida aqui, tá vendo? É, o cara tá correndo do nada, bate em mim. Ele deve ter xingado uns 5 mil palavrões na hora que ele me viu ali agora. Porque ele estava em primeiro. Tomara que tinha perdido. É nóis. Tamo junto. É menos um concorrente. Bora. Vamos lá. Deixa eu ver o que que tem aqui. Deixa eu ver o que que é esse lootzinho aqui. Ah, carro nível 4? O que que é isso? É, nível 4. Nível 4. Azul. Azulzinho. Beleza. Tem mais um ali também. É, mano. Eu tô aqui tranquilo. Oito fotórios de piloto. Poucas ideias. Entendeu? O vovão. O vovão vai pra merda, vovão. Vai. O vovão não. Vamos lá. Arena reduzindo. Eu aqui com o meu quarto de regalho. Doido querendo passar mais um cerol. Não tô vendo ninguém, né? Pois é. Olha só pra você ver. Momento de revelação. Olha o cara batendo de frente comigo aqui. Você tá de quê, fi? Tá de urus? Ah, vai tomar pra dentro. Vai tomar pra dentro, fi. Eu fiz quatro de regalho aqui. Apelão, meu. Isso aqui é apelação demais, velho. Tá ligado? Isso aqui é apelação demais. Mas eu vou fazer o seguinte. Vai tomar, mano. Vai passar o cerol. Do censo de doze. Pá. Bonitinho. Passei o cerol de mais um. Eu já perdi até as contas de quanto que eu passei o cerol. Mas vamos deixar isso aqui competitivo? Eu vou usar a urus do cara. Tá ligado? Porque esse quarto de regalho, ele é apelão. A urus é nível sete. Então, vamos sério com vocês. A urus é nível sete. Mas esse quarto de regalho, mano. Ele é muito apelão. Ele tinha que ser nível nove, mano. Do jeito que ele é pra você, sabe? Não sei, oito. Deixa nos comentários aí você que joga de eliminador aí. Vai lá, vai. A urus vai no nível sete. Vamos abrir o radar aqui pra ver se nós estamos no norte, no sul, no oeste, no leste. Entendeu? Já tem aquela olhada, aquela bizolhada. O cara pegou um Chevy. Um Camaro. Chevy. Um Chevy Camaro. Ó, já tô vendo o meu radar humilhante. Já tô vendo o meu radar. Quem? Vem cá, irmão. Vem cá, bestado. Tô babando você aqui, mano. Você passa correndo, velho. Para de ser viado, rapaz. Me enfrenta os trens como um homem, rapaz. Vem cá, moço. Eu vou atrás de você, nego. Ixi. Eu vou. Eu vou. Fazer o quê? Minha vida, mano. Eu tenho que gravar esse vídeo. Opa. Vem cá, vem cá. Agora você vai escapar, não. Sou roubado. Peguei. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. No colinho. Eita, vou perder, vou perder. Vou não, vou não, vou não. Olha, quase que o cara atrapalha o Lima. Ô, meu Deus do céu. Eu tô babando, velho. Hoje eu tô babando. Ô, meu Deus do céu. Vamos lá. Eu tô babando. Tô doido de querer passar o cerão. O cara bateu ali nos monumentos monumentais. E T-T-Soft. Tchau, de novo. Ô, meu Deus do céu. T-Soft tá jogando demais, negão. Respeita que o vigore é grosso. Vou morrer, hein. Ferrari. Essa Ferrari é um lixo. Mas eu vou com ela também. Putz. Vambora. Ferrari FF daquele jeito, pesadão. A linha tá aqui. Se a linha tá aqui, os caras tá ali atrás. Mano, eu vou perder. Essa Ferrari tá xoxa. Tá xoxa. E detalhe, é pra meio do mato, mano. Se eu tivesse quase regalho aqui, mano. Ah, mas eu queria o desafio. Não é isso? É desafio. Não desafiou. Tá ligado? Ó lá. Ó lá o miliante. Já estou vendo o miliante. Já estou vendo o miliante na minha lista. Eu acho que ele ganhou, hein. Eu acho que ele ganhou. Mas eu vou apertar. Ah, ele já. Ah. É, mano. Deu ruim. Deu ruim. Três pilotos cá só. Não tem como nem eu brincar com ele, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Dá antes da corrida. Dá pra nós brincar. Dá não, dá não. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Eu sinto babando. Vem cá. É. Agora acabou. Ó o norte, gente. Presta atenção no norte. Ó. Presta atenção no norte. O que o norte tem a ver com essa última corrida? Nada. Mas assim, presta atenção no norte. Entendeu? Olha lá, ó. Eu já estou olhando pro mano ali, ó. E nós vamos sair daqui, ó. Olha lá. É por aqui mais ou menos. Olha lá. Olha como é que nós é esperto. Tá ligado? Aí o Microsoft, em vez de ser esperto suficiente, vai lá. Ô meu Deus do céu. Ô meu Deus do céu. Ô mano, eu tive um probleminha sério nessa parada aqui. Sério, mano. Eu tô velho. Isso aí vai me custar caro, velho. Isso aí vai me custar caro, mano. Sério. Mas bora. Vamos lá. Vamos atrás. 187 quilômetros. 186. 165. 179. 180. E eu sou o segundo do primeiro, do primeiro, do terceiro. Vambora. E eu tô de Ferrari FF. Aí um pau, né? Aí tem que ter um pau, velho. Pra acabar com o rolê e deixar o desanimado da vida. Entendeu? Mas tá valendo. Vambora. Bora acelerar esses três. 170. 190. 189. 95. 96. 200. Vai. Chuta. Corta os matos pro peito afora. É, não tem não. Só se o cara explodir no meio do caminho ali que eu peguei. Então já era. Se eu não tivesse batido aquela parada ali, mano, eu tinha ganhado. Sério. Mas fazer o quê, né? Eu acho que pro primeiro deliminador de 2021, né, mano? Eu acho que eu tô bem, não tô, não? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Curtiu o que o Tietil Soft fez? Se você curtiu, deixa o like, paizão. Pra você apoiar a série aqui e a gente trazer mais deliminador pra vocês. Tamo junto? Será o Finitil Soft saindo fora. É nóis. Valeu. Tietil Soft saindo fora.